Música Hoje, dessa manhã, nesse início, nesse retorno, né? Dessa oportunidade que temos de convidar os irmãos para estarem aqui E que Deus te abençoe agora, nesse momento, para trazer a nós a palavra de Deus, tá? Amém Tirar a máscara agora é... Não tem como falar, é meio complicado Mas, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Tudo bem Tudo bem Tudo mais ou menos No novo normal? Não no novo normal, como dizem ali Não gosta dessa expressão, não, mas... Mas, como o novo é normal, né? Sei lá Diferente, né? Os queridos amigos que estão em casa Deus abençoe vocês também Aqui na associação, eu tinha medo Dando um pequeno relatório para vocês Que eu sempre faço Enquanto eu entro em uma live Quando eu participo de alguma programação da igreja É que no relatório da nossa associação Nós fizemos um apanhado com os pastores Nós temos aí Quase 300 irmãos contaminados Né? A nossa associação toda Que tem a ver aqui com a região Guanabara Com a região Leopoldina Que vai ali da Avenida Brasil Até Parada de Lucas Com a nossa região De Caxias Que vai toda a região de Caxias Igual a Pimirim E a região também de Petrópolis Areal Três rios Teresópolis E já chegando ali O sul de Minas Então Nessa região toda aí Nós tivemos infelizmente Sete óbitos Temos aqui Três na capital Dois em Caxias Uma na serra Uma região ali da Arapordina Então Temos sete óbitos Nesse período Nós pedimos sempre a oração Para os queridos irmãos Que A família é imutada Para que tenha força E vamos prosseguir assim Desde A semana passada Algumas igrejas Começaram a abrir Inclusive Santa Tereza Nesses termos de máscara Distanciamento social Higienização Com álcool gel E outras coisas mais Como tem que ser De acordo com as leis sanitárias Para voltar ao normal Totalmente Eu acredito que só depois Que descobriram aí Uma vacina Ou alguma coisa parecida Para poder ter Esse ajuntamento Essa governação total De igrejas Apinhadas Sábado pela manhã As crianças Não podem ainda Ter suas atividades Quando as escolas Nossas escolas Começarem a funcionar As crianças Também poderão Começaram a funcionar Mais De maneira bem Ainda É que é difícil Você dizer para a criança Distancie Uma da outra É complicado Mas a gente vai tentar Tratar da melhor maneira Possível Porque parece que Temos que aprender A conviver com isso Se nós temos que Conviver com isso Como é que agora A gente vai parar a vida A gente vai parar De trabalhar Então Os shoppings Estão abertos Os calçadões Os parques Estão abertos Farmácia É aberto E a gente está indo Supermercado aberto A gente está indo Todo lugar A gente está indo Quando é necessário Com toda Segurança Agora chega Na hora da igreja A gente pode dizer Não vou para a igreja Então Essa é uma atitude Que a gente Está tomando E parabéns Para a igreja Santa Teresa Os irmãos Fazem agendamentos Assim Eu vou Pastor Rick A liderança local Agenda Vocês vêm E aí Se chegar aí Um movimento De ter o dono De gente que tem aqui agora A pastor Rick A liderança da igreja Vão ter que dizer Olha Irmãos Queridos irmãos Vai ter que ter outro culto Então culto Porque não dá Para aglomerar de novo Então Vamos nesse caminho aí Vamos pedir inteligência Ao senhor Vamos pedir Que o senhor Nos mostre A maneira Melhor De atuar Nesses casos Porque nós vamos saber Que nem as autoridades Sabem Todo confuso Quanto a isso E olha Que já está aí Vai para quatro meses Mas o mundo Não pode parar A vida Não pode parar E graças a Deus Pelo menos Com toda a segurança Que estamos Que está acontecendo As pessoas vão Andando E é falando Dessa sabedoria De Jesus Que eu quero Comentar aqui Agora para vocês Vamos abrir Essas bíblias Em 1 Coríntios Capítulo 2 Verso 7 Mas antes de chegar No verso 7 Eu quero ler um pouquinho O capítulo 3 E o capítulo 3 Aqui no verso Vamos ler o 18 E antes de lermos Vamos fazer uma pequena oração Querido eterno Deus Muito obrigado Pelo privilégio De estar aqui Com os queridos irmãos De Santa Teresa E as nossas igrejas Agora Temos mais ou menos Os 40% Das nossas igrejas Abertas Nesses termos Para louvar E agradecer o teu nome E essas testemunhas Da testemunha verdadeira Que é o nosso Senhor Jesus Cristo Cada vez mais Possamos alcançar Os corações Através da internet Através da palavra Presencial Isso nos coloca Quantas em tuas mãos Por Jesus Amém E aqui diz assim Olha Ninguém se engane A si mesmo Se alguém dentre vós Se tem por sábio Neste mundo Neste século Faça-se estudo Ou inteligente Para se tornar sábio Porque a sabedoria Deste mundo É loucura Diante de Deus Por quanto está escrito Ele apanha os sábios Na própria astúcia deles Ou seja Na própria inteligência deles Na própria esperteza dele Ora O texto aqui Está dizendo Que a sabedoria Do mundo Ela vai Em contramão A sabedoria De Deus O que é a sabedoria Do mundo? Ora Eu tenho que passar No vestibular O pastor Rico Falou aqui Para ser um engenheiro Para ser advogado Sabedoria do mundo O que é a sabedoria Do mundo? Eu tenho que ganhar dinheiro Eu Muitas vezes Tenho que ser mais esperto Que o outro Tenho que passar Por cima do outro O que é a sabedoria Do mundo? Tudo aquilo Que muitas vezes Não Satisfaz A sabedoria De Deus Porque nós Temos que Fazer Temos que Provedir Temos que fazer O melhor Para nós mesmos Essa Essa é a sabedoria Do mundo Infelizmente Eu sei Que o mundo Também tem valores Morais E a gente Vai ali Para o fórum Pelar os juízes Tentando ser justos Advogados Falando Agora A sabedoria De Deus Ela vai contra Todo o entendimento Aqui mesmo Ela tem Sobre a linha inicial Primeiro Escolhendo o capítulo 2 Verso 7 Veja o que diz aí 2, 7 Mas falamos A sabedoria De Deus Em o que? Mistério Está vendo? A sabedoria De Deus Ela é Ela é Misteriosa Outora O culto A qual Deus Preordenou Desde a eternidade Para a nossa glória Sabedoria Essa Que nenhum Dos poderosos Deste mundo Ou deste século Conheceu Porque se a tivesse Conhecido Jamais Teria crucificado Do Senhor Da glória Perceberam? Porque a sabedoria Do mundo É diferente Da sabedoria De Deus Porque a sabedoria Do mundo Diz assim Você tem que Ser um leão Você tem que Ter garra Você tem que Chegar junto Você tem que Ir lá Você tem que Vencer Aí a sabedoria De Deus É assim Você tem que Ser manso E humilde De coração Você tem E se alguém Lhe der Um tapa Na sua face Você tem que Oferecer A outra face O mundo Diz isso? Não E até eu Isso me bateu O papo de roda Já é extitivo Mas é o Jesus Diz isso Meu querido Pernal Está na escritura Aprendei de mim Que sou Manso e humilde De coração Então Jesus Diz que nós Temos que ser Cordeirinhos Não leões Mas ao mesmo tempo Jesus não diz Que temos que ser Bobos Não temos que Ser bobos Não temos que Que ficar Nesse mundo Não pode me bater Bata basta Está legal assim Alguns até acham Que tem que ser assim Mas não é dessa maneira Saber do ir de Deus Ela Excede Todo entendimento De tal maneira Que quando Jesus Cristo Teve nessa terra Ele ensinou pra gente Muitas coisas Bom O profeta Daniel Daniel Ele foi pra Babilônia Com 17 anos E já aqui Com seus 87 anos 70 anos depois Na Babilônia Usando a sabedoria divina Ali na Babilônia Depois na Minopécia Quer dizer Você olha o camarada E ele diz Como é que esse camarada Conseguiu ser primeiro ministro Da Babilônia Que era o grande império Daquela época Era os 700 anos de Cristo E depois na Medopécia Também nesse período E como é que ele conseguiu Se equilibrar isso tudo Era um império Que brigava entre si Complicado Mas Daniel Final da sua vida Capítulo 12 Verso 4 Daniel diz assim E nos últimos tempos A sabedoria Se multiplicaria Mas quando Quando aconteceu Nos últimos tempos Daniel 9 Da resposta Daniel 7 Da resposta Daniel 8 E diz ali Que o final dos tempos Aconteceria Depois de um tempo Dois tempos Metade do tempo Conhecemos em 1260 anos Começou em 1538 Com a queda do Papal E ali Desculpe Com o levantamento do Papal E com a queda do Papal Em 1798 Começa o tempo do fim E a partir daí Conhecimento Se multiplicaria Não foi verdade? Porque a partir Dos anos 1800 No século XIX O homem começa A inventar coisas Tremendas Eu estou falando aí Do século XIX Mas quando chega No século XX Pronto É a revolução Das máquinas É avião É carro É foguete É tanta coisa Mas aí o homem Começa a perceber Que ele sem Deus Não é ninguém Como assim? Claro Se vocês olharem Já em 1912 Quando o homem ali Estava pensando Que tudo Que tinha sido conquistado Quando o homem Pensava que Tudo estava resolvido Para ele As doenças Já tinham sido resolvidas Deus Friedrich Nietzsche Disse Deus está bom Para que Deus? Temos tudo Temos saúde Temos riquezas Pessoal morava Nas roças Nas fazendas Então não tinha Para que Deus Não tinha para que Se curvar Para alguém E Paris Era cidade Luz A Inglaterra Dominava os bares Então se achavam Que estavam Estavam bem Aí na vida Mas em 1912 O Titanic Naufraga E a mensagem Do Titanic Que ia da Inglaterra Atravessando ali O Canal da Mancha Para os Estados Unidos Dizia Ou ao contrário Estados Unidos Para a Inglaterra Dizia Nem Deus Afunda esse navio E o que aconteceu? Pequeno bloco de gelo Destruiu tudo Logo em seguida Vem a Primeira Guerra Mundial Em 1914 A gripe espanhola A pandemia Que estamos enfrentando Hoje Naquela época Não sentia A mínima condição De higiene E milhões morreram Hoje está Tendo essa situação toda Porque o homem Ainda tem essa Segurança Tem antibióticos Naquela época Eu não tinha Percilinho Então Com essa situação toda Vem a queda Da Bolsa de Nova York Em 1929 E o homem se vê Começando Em três meses Depois vem a Segunda Guerra Mundial Em 1939 E aí vai Guerra disso Guerra daquilo E se cumpre O que Jesus falou Que o profeta Daniel Diz que nos últimos dias Aconteceria A Jesus cita Daniel E nos últimos dias Aconteceria Peste Fome Doenças Como se O homem já estava resolvido O problema 100 anos atrás Ou 150 anos atrás O homem já estava resolvido O problema Mas é que Sem Deus As coisas Vamos para o ar Abaixo A sabedoria Desse mundo É loucura Diante de Deus É o que diz o texto aqui Que acabamos de ler É uma loucura Quando o homem Pensa Que pode resolver O problema Por si mesmo O homem necessita Dessa intimidade Com Deus E a mesma palavra Intimidade É a mesma palavra Que vem da raiz Intimidação É ser íntimo Intimidade É uma coisa maravilhosa Você tem amizade Com a pessoa Intimidação Você tem medo Da pessoa Então Nós precisamos Intimidade com Deus Não intimidação Não ter medo Mas procurar Sabedoria de Deus Porque ela Envolta em mistério E o mistério Só é resolvido Quando a gente Procura Descentrar Qual é esse mistério O mistério É algo que não conhecemos É algo que não conhecemos Mas um dia Podemos conhecer Agora veja Se formos No próprio ensinamento Direto de Cristo Vamos lá em Mateus Eu não vou aqui Me derrungar Mas vamos logo aqui Mateus 13 Que fala Dessa parábola de Jesus Porque Quando Jesus Cristo Ele Ele Começa o seu ministério Lá Sendo tentado E depois Ele começa o seu ministério Ele venceu a filtação E começa o seu ministério Falando Das parábolas Do reino E na verdade Ele começa a falar Sobre as bem-aventuranças Depois ele fala Sobre o Pai Lócio Depois ele começa a falar Que é importante A pessoa Sendo assim Um livro de coração Depois Jesus Começa a fazer Tanto ensinamento Que quando chega Na hora das parábolas O que é uma parábola? Parábola É uma história Que se conta Para ensinar Algo mais melhor Do que a própria história A parábola É um mistério Tanto que aqui Em Mateus Capítulo 13 Verso 10 Jesus começa A contar as parábolas Na realidade Ele contou uma parábola A parábola do semeador E logo em seguida Os discípulos O senhor Pera aí Pera aí Senhor Uma coisa aí O senhor está contando aí A parábola Do semeador A semente Que caiu aí Dos espinhos A semente Que caiu na rocha A semente Que caiu No céu Onde Mas o que é isso? Os discípulos Os discípulos Não eram nem Eles que não eram Os discípulos Aí no capítulo 13 Aqui No verso 10 O que é que Jesus diz? Então se aproximaram Isaías diz assim Ouvireis com os ouvidos E de nenhum modo Os discípulos Então aqui se você olha Então se você olha o capítulo 13 No verso 44 E verso 45 Nós vamos encontrar A parábola do tesouro escondido E da pérola Para esse ódio Na parábola do tesouro escondido Jesus Cristo diz assim O reino dos céus É semelhante ao tesouro Oculto no campo O qual o certo homem Tendo achado Escondeu E transbordante De alegria Vai pedir tudo Que tem E cumpra aquele campo Olha o que Jesus Ensinou Essa é a sabedoria De Deus Aqui A semelhança ao reino de Deus É o tesouro Então está dizendo Que o homem ia andando Tropeçou no tesouro Porque naquela época Não tinha banco E o tesouro era escondido E aí a pessoa morria A pessoa que escondeu o tesouro Morria E pronto Perdeu o tesouro Agora De repente você está andando ali No deserto Ou no terreno qualquer E tropeça naquele tesouro É Achei o tesouro Aí você não 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 é bobo Não é boba E não vai sair Achei o tesouro Então vai cá em cima Para pegar seu tesouro Só que o tesouro Não é dele Porque o tesouro Está no campo Que não é dele Aí Jesus disse O indivíduo vai lá Compra o campo Pega a escritura E diz Achei o tesouro Porque agora o tesouro é mesmo Percebendo Mas Quando você olha Na parábola seguinte Você está falando Está falando da parábola Da pérola preciosa Aí está dizendo o contrário Ou seja O tesouro Encontrou você Na pérola preciosa Diz aqui Que o homem Ele queria aquela pérola preciosa Que significa Jesus E ele vende tudo Que ele tem Para comprar Aquela pérola preciosa Vende tudo Tudo Fica sem nada Para ter Jesus Na vida dele Então Esse é o mistério Do evangelho De Jesus Fiz Algumas vezes Ele nos encontra Como o pastor Rico falou aqui E ao nos encontrar Existe uma transformação De vida Existe uma nova vida Existe uma nova pessoa Existe segurança Porque as parábolas Do reino de Deus Estão ensinando aqui Sobre segurança Sobre confiança Sobre intimidade com Deus Sobre fé Sobre autoestima É isso tudo Que a parábola Diz As dezenas de parábolas De Jesus Estão ensinando Mas a principal delas É sobre o reino dos céus Porque o reino dos céus De Jesus É semelhante Ele começa a dizer A comparação Nas parábolas Quem vai entender Esse mistério de Deus Só aqueles Que compreendem A palavra de Deus Percebeu? Só aqueles Que compreendem Os mistérios de Deus E quem compreende Os mistérios de Deus Quem tem intimidade Com Deus Não adianta vir Para a igreja E chegar aqui Só que ouvindo O pastor falar Não adianta vir Tentar uma intimidade Com Deus E ficar só Lendo livros E estar tudo mastigado Isso para Deus É bom Mas não é suficiente O suficiente Para Deus É quando a gente Cava a palavra Como um tesouro escondido Vai lá e cava E a gente procura Essa pérola De grande valor Esse é o precioso Filho de Deus Para ele É o servo de Deus Que busca Que vai atrás A palavra de Deus Está cheia Dessas Dessas configurações Salmo 121 Ele diz assim Erro dos meus olhos Para os altos Não me virá O sorrô O sorrô Vem do Senhor Que fez o céu A terra Ele não deixará Que os teus pés Faciam Deixará que nada Te aconteça Quer dizer A gente sabe Que as coisas Acontecem com o outro Mas se com Jesus A coisa está difícil Perdi o emprego Se com Jesus A coisa não está boa E a saúde não está boa Sem ele vai ser muito pior Vai ser muito pior Então Jesus Me diz assim Você quer entender O mistério da vida Porque a gente quer entender O mistério da vida A gente quer dizer Eu nasci Vivi Trabalhei Construí família Morri E agora Acabou tudo? Aí Jesus diz assim Você quer conhecer O mistério da vida De onde vim O que estou fazendo aqui Para onde vou Então você precisa entender O segredo da morte Aí a sabedoria de Jesus Diz assim Eu sou o caminho A verdade e a vida Quem crê em mim Né? Ainda que esteja morto Liberá Que maravilha Pronto Se para o homem O maior desespero O maior inimigo É a morte Jesus Cristo diz Você já venceu a morte Agora Quem vai acreditar nisso? Só que compreende O mistério de Deus Só que confia E tem intimidade Com Deus Porque se não Não vai confiar Não tem como confiar Você tem que ter Essa amizade Você tem que ter Essa intimidade Perceberam? Então Para entender Os mistérios Do reino de Deus Em primeiro lugar Compreenda O plano de Deus Para a sua vida Mas compreende Isso Só não resolve Porque Olha aqui Paulo falando Aqui Vamos ler o texto Em Coríntios Olha o que Daniel fala Existe Olha o que O que o salmista Fala também Lá no Salmo Existe uma diferença Entre você Ser sábio Para Deus Ou você ter O conhecimento Do mundo Porque Eu e o pastor Por exemplo A gente conheceu Pessoas que Sabiam a Bíblia De cor e salteada Nos colégios Costumava ter Perguntavam O divino Onde fica O salmo O que fala O livro de Apocalipse O cara falava A Bíblia toda de cor Mas depois A vida Não condizia Com o conhecimento Que ele tinha Então o conhecimento É uma coisa Sabedoria É outra O conhecimento Não nos leva O conhecimento Pode nos levar A sabedoria Mas não necessariamente O conhecimento Não nos dá Sabedoria A sabedoria Pode ser o indivíduo Mais ignorante Do mundo O ignorante Deve ser um sentido De não ter conhecimento Do mundo No sentido De livros Porque o Espírito Proficial E lá Diz assim Satanás Teme E treme Daquele Cego de Deus Que se ajoelha Ao livro De estímulo seleto Quando ele se ajoelha E pede perdão Dos seus pecados Aí Satanás Teme e treme Porque ele sabe Que aquele indivíduo Vai ser Um vaso Para Deus Vai ser Um testemunha Viva Vai derrubar As barreiras Do inimigo Vai fazer tremer O inferno Por isso Jesus Cristo Ele ensina Cada dia mais Confie no Senhor Coloque nas mãos de Deus Compreenda o plano de Deus Para a sua vida E quando você compreende O plano de Deus Para a sua vida Fazer como Daniel Jesus citou Daniel Aliás Ele também fala Que Daniel Foi o homem Mais puro Que pisou na face Da terra Depois de Jesus Cristo E Daniel Já no final Da sua vida Se você olhar Lá no capítulo 12 Lá no capítulo 12 Lá na vida de Daniel Podemos ir lá Depois eu quero terminar Aqui eu vou abrir esse texto No capítulo 12 Daniel No capítulo 12 Daniel fala O anjo Gabriel Chega para Daniel E diz assim Fecha as palavras Desse livro Até o final dos tempos Que eu falei aqui No século 98 Século 19 Século XX Olha como nós estamos vivendo Nos últimos dias da história Do mundo Pandemias Guerras Com tudo isso Aí então Ele chega para Daniel E diz assim Mas Daniel Sabe quem vai entender As coisas dos últimos tempos? Está aqui Daniel capítulo 12 Verso 3 Os que forem sábios Está aqui dizendo Capítulo 12 Verso 3 Os que forem sábios Sábios Esses entenderão Esses continuarão Brilhando Apesar das trevas Que Jesus Cristo Quando ele chegou aqui Nessa terra O mundo estava em trevas Diz lá No começo do livro De Mateus Falando no início Do ministério de Jesus O mundo estava em trevas E Jesus começa a pregar O evangelho do reino de Deus E o mundo começa A se envolver na luz Por isso é que Quando Jesus Que é a perla preciosa Jesus que é a luz Quando ele entra no coração As trevas se expulsam E olha o finalzinho Da vida de Daniel Aqui Capítulo 12 Verso 10 Diz assim Muitos nos últimos dias Serão purificados Embranquecidos E provados Os perversos Procederão perversamente Nenhum deles Entendeu o que está acontecendo Porque Daniel Começa o capítulo 12 Falando O que Jesus Cristo Falou a respeito dele Assim como disse O profeta Daniel Nos últimos tempos Aí Daniel Começa o capítulo 12 Dizendo assim E haverá um tempo De angústia Qual nunca houve No final de todos os tempos Mas quem vai entender Sobre esse tempo De angústia Porque os incrédulos Os que não querem A sabedoria de Deus Estão dizendo Ah Isso tudo é normal Agora vem a vacina Por isso que eu falei Que eu não gosto de falar o novo normal Isso tudo é o novo normal E a gente vai se acostumando Com As coisas ruins Desse mundo A gente vai se acostumando Com as trevas Mas isso não pode Acontecer conosco Eles dizem Não Coloque-se nas mãos do Senhor Busque a luz E aqui Olha o que diz aqui O texto No final aqui Do verso 10 Nenhum deles entenderá Mas os sábios entenderão Está vendo? Nenhum deles entenderá Os sábios entenderão Quem é sábio Que compreende A palavra de Deus Com a sua vida Compreende o plano de Deus Com a sua vida Quem é sábio O que não só compreende Não só tem a compreensão Não só O que sabe toda a profecia Mas o que obedece Obedece Agora A gente compreende Obedece Mas depois Chega ali e desanima Por isso que Jesus Cristo Nas parábolas Ele vai contando E ele diz Agora você compreendeu Você obedeceu Agora você persevera Meu filho Perseveram na palavra Bom Você compreendeu Obedeceu Perseverou Agora para perseverar Não é para qualquer um Porque Seguir os ensinamentos De Cristo Tem que estar muito ligado A vida verdadeira Que é ele Tem que ser muito Um com Deus João 15 Fala da vida verdadeira João 17 Fala dessa intimidade Com Deus Jesus Cristo disse Ó pai Eu te rogo Como eu sou um contigo Que eles Nós aqui Sejamos um comigo E contigo Porque ó Dá a face direito Depois Bater na direita Dá a esquerda Aí Jesus Cristo Diz assim ó Aprender de mim Que sou manso E unido de coração O mundo está na contramão Da sabedoria divina E a sabedoria divina Diz que Precisamos colocar Nas mãos do Senhor E acontece o que acontecer Pandemia Coronavírus Desemprego Acontece um luto Na sua família E mesmo assim Eu tenho que também Ser fiel ao Senhor Porque se a morte É o pior de tudo Ele já garante A vida eterna Ele garante Que você Terá misericórdia De Ele Ele garante Que eu e você Estaremos firmes Na palavra Que mesmo que O inimigo Nos atrapalhe Constituaremos firmes E fortes Segundo a palavra De Deus Agora Voltando aqui Concluindo o pensamento Em 1 Coríntios capítulo 2 Agora no verso 9 Veja que verso Exitíssimo E belíssimo Que a gente Não tem a mínima ideia Porque O que vai acontecer Conosco Mas confiando Acabou Está resolvido Ele vai me levar Ele vai me ajudar Aqui 1 Coríntios capítulo 2 Verso 9 Que texto bonito Diz aqui Mas como está escrito O profeta Antigo Testamento Já tinha ouvido Nem olhos viram Nem ouvidos Ouviram Nem jamais Penetrou em coração Não Porque Deus Estou preparado Para aqueles Que eu amo Amém E diga amém Aí internauta Também na sua casa Porque olha Essa é a promessa E se somos servos de Deus E compreendemos O mistério de Deus Essa promessa Já se for Essa promessa É garantida Nem aquilo Que os olhos Os olhos Viram Os ouvidos Os olhos não viram Os ouvidos Não ouviram Não chegou O coração Não chegou A mente Do ser humano E diz aqui Que está reservado Preparado Para aqueles Que amam a Deus Se você ama A promessa Está garantida Essa é a mensagem Que eu tenho Que trazer Para vocês Hoje aqui A mensagem De esperança A mensagem De segurança De confiança E que o poder De Deus Está com você E você aí Em qualquer lugar Do mundo Basta nos entregarmos Para compreendermos O poder de Deus Na nossa vida 1 Tessal 6 Capítulo 5 23 Paulo diz assim Olha O nosso corpo Algo E espírito Precisam estar Irrepreensíveis Até a volta de Jesus Que coisa Difícil Essa é uma filosofia Uma sabedoria grega Que a Bíblia Até condena Você separar O corpo Da alma E do espírito Mas aqui Paulo está falando De maneira didática Para nós entendermos O processo Todo englobado Por exemplo O corpo É isso aqui Que a terra vai comer Ao pó Jesus Cristo Deus Quando criou o homem No pó da terra Fez ali o boneco E soprou Nas suas narinas E o homem Se tornou Alma vivente Alma vivente Significa Inteligente Significa racional Alma Então a razão Corpo Isso aqui Que a terra vai comer A inteligência Razão Alma E o espírito O espírito aqui Não está falando Espírito santo Está falando de espírito De alma penada Como se fala Aí no popular Mas o espírito Aqui é A sede das emoções Eu estou aí Em espírito O pastor Ele pode dizer assim Minha mãe me ligou Então mamãe Estou aí espírito Com você Estou aí corporalmente Mas espírito Pode dizer Pensa a vida Minhas emoções Estão com você Então mais ou menos assim Então As nossas emoções Nossa mente O nosso corpo Irrepreensível Aguardando a volta De Deus Quando se quer Se colocar A mão do Senhor Nesse momento Dizer Senhor Eu sou primo Levante só um direito Levante só um direito Aí em casa E vamos fazer uma oração Acreditando que o Senhor Vai trazer Uma grande bênção Para a sua vida E a sabedoria Do Senhor Estará para sempre Com você Agora Para sempre Oremos Maravilhoso Pai Obrigado pelo privilégio Que temos De ter a sabedoria Do Senhor Porque Desde o momento Em que nos comprometemos Com o Senhor Em ouvir essa mensagem Ou outra mensagem Da Tua Palavra Ou estarmos na casa De oração Como aqui estão Vossos queridos Já nos comprometemos Com o Senhor E queremos a Tua sabedoria Para entender os mistérios Da Tua Palavra E ter sabedoria Para viver essa vida Mesmo que o revés tenha Mesmo que tenha Desemprego na minha casa Uma morte Que é o pior de tudo Mesmo que eu perca a saúde Mas eu não posso Perder a fé no Senhor Que esse mistério Essa intimidade Entre eu e o Senhor Possamos continuar E como o Senhor Disse de Noé Noé era homem Íntegro e justo E ele andava com Deus Nós possamos Não só Ser corretos Nessa vida Mas ter essa intimidade De andar contigo Jesus e eu Andando lado a lado Todo dia da minha vida Até o final da minha vida E dos meus queridos Rogamos por todo o Senhor Em nome de Jesus Amém 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 Amém